Meu nome é Ricardo, eu sou analista de TI da Faculdade Viva Barbosa de Andradina. É uma faculdade numa cidade do interior do estado de São Paulo. Nós temos em torno de 1.500 alunos entre colégio e faculdade. É uma instituição considerada de médio porte, digamos assim. Eu sou cliente da AIX há quatro meses. Nós começamos esse processo de implantação no mês de março. E ainda estamos nesse processo. Devemos estar em torno de 60% do que nós estamos implantando, dos módulos que nós fizemos aquisição. De maneira geral, eu vejo a AIX como uma empresa que está preocupada em melhorar a gestão escolar das instituições. Está antenada nas novas tecnologias, disponibiliza ferramentas que ajudam no processo do dia a dia. E acho que um dos pontos fortes, além do sistema que atende diversas áreas, é também o suporte que a empresa nos oferece. Tenta atender todas as necessidades, alterações e outros requisitos que nós temos com relação aos perfis das instituições. Atender as necessidades, essas alterações necessárias e assim por diante.